Salve pessoal, nessa aula eu estaria falando sobre uma dúvida ou um erro muito comum que se comete quando se acompanha em jazz ou bossa nova que é você acabar meio que limitando o solista Antes de começar eu gostaria de convidar você a conhecer o meu curso online Jazz Guitar Academy que é um curso super completo de harmonia, improvisação, repertório eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo onde eu falo um pouco do conceito do curso e também um texto com os módulos do curso Valeu, abraço e boa aula! No caso, por exemplo aqui, eu vou demonstrar primeiramente uma projeção harmônica 2, 5, 1 Então geralmente se fala principalmente no acorde dominante para nós tocarmos acordes só com três notas tônica, terça e sétima No caso, por exemplo, Ré menor, tônica, terça e sétima Sol 7, tônica, sétima e terça e Dó com sétima maior, tônica, terça e sétima E aqui eu vou colocar o sexto grau dominante para voltar para o segundo grau que é Lá 7, tônica, sétima e terça Então esses são os famosos acordes de três notas, three note chords Então geralmente se fala o seguinte, no acorde dominante, não tocar a quinta porque dessa forma, se eu tocar uma quinta justa, eu meio que vou estar limitando o improvisador ou até mesmo a melodia, vou estar chocando com a melodia numa dessa, por exemplo, a melodia poderia estar na décima terceira bemol ou na décima primeira aumentada e eu tocando a quinta justa vai causar um choque Então geralmente se fala essa meio que uma regra de você não tocar a quinta no acorde dominante Pois bem, só que não é bem assim que acontece Na verdade, a gente tem que estar atento sempre que se eu estou conduzindo o meu acompanhamento não vai ter choque e sim ele vai acabar enriquecendo a melodia ou até o próprio improvisador A grande questão que a gente tem que pensar aqui seria a questão rítmica do que está acontecendo Eu tenho que criar meio que uma lógica Por exemplo, aqui eu tenho todo o meu acorde pronto Se eu tenho isso, todo o meu acorde pronto Eu gosto sempre de tocar as extensões Criando uma conexão Para o próximo acorde E não sendo, por exemplo Eu tocar já no começo do compasso, por exemplo Eu toco esse acorde e deixo ele rolando Dessa forma é muito perigoso Eu vou acabar criando em diversas situações um confronto com a melodia Por exemplo, eu gravei uma melodia aqui que é só Mi e Sol Ou seja, a minha melodia vai ser a nona do Ré a décima terceira do Sol a terça do Dó e a quinta do Lá Notem que quando eu acompanhar aqui eu vou demonstrar que eu vou estar tocando a décima terceira do bemol no Sol porém a melodia vai estar na décima terceira Ok? E quando a melodia no Lá ela vai estar na quinta e eu vou tocar a décima primeira aumentada Só que notem que quando eu conduzo essa minha voz de ponta eu não crio um choque eu não crio uma situação desagradável perante a melodia Quando eu toco o acorde direto vocês vão notar que gera uma situação desagradável Olha só que interessante Agora notem se eu tocar o acorde cheio como não fica tão interessante Olha só Então notem quando eu vou conduzindo eu vou criando uma situação até interessante para o solista ou para a harmonia Por exemplo se eu pegar a mesma cadente olha só só para a harmonia ? horas ? ? ? ? Amém. Eu gosto de chamar essa nota de ponta como se fosse uma espécie de violino que vai querendo uma submelodia para melodia, né? Então ela sempre vem... Ela sempre vem conduzindo o acorde, eu acho super interessante. Por exemplo, agora se eu pegar uma música, uma melodia como Alto Leaves, olha só que interessante. Notem que eu toco algumas notas que estão bem fora da escala. Por exemplo, sobre Lá menor, eu transformo esse acorde em dominante para ele virar o dominante do segundo grau, né? Só que como tem uma condução, olha só. Então essa condução faz que funcione. E sonho bonito. Sobre o Ré 7 eu toquei uma quinta aumentada no final do compasso para conduzir para a terça do Sol. No final do compasso do Sol eu toco a quinta aumentada do Sol que conduz para a terça do Dó. Faço ele e meio diminuto. Então pessoal, eu queria passar nessa aula essa ideia de você pensar nisso, pensar que a sua nota de ponta pode ser super valiosa ou desastrosa, né? E uma questão que a gente pensa pouco a respeito é essa questão do tempo, da rítmica e da conexão que essa nota de ponta vai estar criando. Isso aí, espero que tenham compreendido essa ideia. Abraço e até a próxima aula.